Tudo bom? Você tá bem? Tudo bom. Seja bem-vinda. Que combinação gostosa, hein? E que ideia boa de colocar esse crocante em cima. Fica bem molhadinho e tem o crocante, então fica bem interessante. E aquela comidinha que combina com a semana, né? Só que você colocou um toque que deixou especial. Exatamente. Essas são as melhores comidas. Pra ser rápido e não ter desculpa de não fazer. Pronto. Então vamos aos ingredientes. Anote aí o que você precisa. São 600 gramas de peito de frango cozido. 300 gramas de palmito picado. 500 ml de leite. 500 ml de caldo do cozimento do frango. 300 gramas de requeijão. 50 gramas de manteiga. 50 gramas de farinha de trigo. 100 gramas de mussarela ralada. 100 gramas de queijo minas padrão ralado. 200 gramas de queijo parmesão ralado. 100 gramas de flocos de milho sem açúcar, que é a nossa cobertura. E aí temos também sal, noz moscada e pimenta do reino a gosto. E esses ingredientes você encontra também no arroba Gazeta Mulheres. E sim, bora pro passo a passo. Que combinação boa, hein? De queijos. Eu gosto de brincar com queijo que tá mais fácil de achar. Mas dá pra, né? A imaginação que manda. Quem gosta de um queijo mais forte, pode brincar com outros queijos, né? E aí vai tendo outras variações. Aqui, eu vou começar colocando a manteiga e a farinha pra fazer o roux. Certo. Que é o grande truque do molho branco, do bechamel, de ter um bom... Deixa eu subir aqui a potência. Então nós teremos um bechamel tradicional. A base é um bechamel tradicional, pra depois a gente ter esse molho de queijo. E aí você começa cozinhando a farinha pra não ficar aquele gosto de farinha, né? Pra não ficar com gosto de farinha, tem quem reclame que fica com gosto de mingau. Cozinhando bem a farinha aqui, a gente não tem esse problema. Então é esse o toque pra fazer dar certo. E o bechamel tradicional é manteiga, né? Pro cozimento da farinha. Manteiga, mas pode usar margarina, né? Pode estar brincando com o ingrediente que a gente tem em casa. Pra quem não usa produto animal, substitui pelo azeite. Legal. E serve também pra fazer molho de macarrão. Serve também pra fazer molho de macarrão. Essa base também, super versátil pra colocar com molho de macarrão, colocar em cima de vegetais, né? E levar pra gratinar. Então essa base que a gente tá fazendo aqui, ela serve pra várias coisas. Dá pra brincar feliz. Por quanto tempo eu tenho que cozinhar a farinha e a manteiga? Olha, tranquilamente, até ela ficar um pouquinho mais clara. Ela começa bem amarelinha, depois ela perde e fica meio pálida. Essa hora já pode colocar os líquidos. Então tem que respeitar esse passo, né? E já tá quase, é rapidinho. É rápido. Ele só agrega aqui, vira uma massinha. Um truque pra quem tem medo de empelotar. Sempre que a gente tá fazendo esse, na hora, porque eu posso fazer isso e congelar, e ter tabletinhos no meu freezer, né? Ah, vocês fazem isso em restaurante? Pra já adiantar? Sim. Tem um dia só pra fazer o roux e deixa congelado. Então quando precisa, vai tirando. Aí você coloca só o cubinho? Só o cubinho, a pesagem que eu preciso. Então pra um litro de líquido, a gente vai usar 100 gramas disso aqui. Então deixa os tabletinhos. Qual é o truque? Se esse tá gelado, os líquidos podem tá quente. Se esse tá quente, como nós estamos fazendo agora, os líquidos vão tá frios, pra evitar empelotar. Então tá tudo em temperatura ambiente ou gelado? Tá tudo em temperatura ambiente. Não tá gelado, mas evita já que empelote. E aquela coisa assim, empelotar, nada que um bom liquidificador, um processadorzinho, não resolva. Ó, aqui ele já vai ficando mais clarinho, mudou a cor, a gente já não vê mais farinha. Sim. Eu já posso colocar o leite. Então o roux quente, aí o leite gelado. O quente, leite frio pra gelado. Leite integral que você usa, né? Tô usando o leite integral. E o caldo, eu tô usando o caldo do próprio cozimento. Ah, vou usar o frango já cozido, vou comprar um frango já cozido, que tem hoje essa opção. Aí pode optar por caldos prontos, né? Mas se for cozinhar o frango, não perde esse caldo. Ah, é muito mais saboroso e saudável também, né? Sim, por isso que o nosso frango tem até umas pintinhas meio... Amarelas e vermelhinhas. Ah, o que você colocou aqui? Cenoura, cebola... Aqui, ó, que ficou no cozimento do frango. Isso, ele cozinhou com cenoura, com cebola, com alho poró, salsão, pimentinha. E aí tudo isso resultou nesse caldo, ó. Isso, só coei. Que é ele que nós iremos colocar no nosso roux. Então leite e caldo. Leite e caldo. E a mesma proporção, né? De leite e de caldo. Isso, eu só vou diluir aqui um pouquinho o nosso roux. E aí eu já entro com ele. Então agora é só diluir e esperar engrossar. E aí esse processo a gente tem que ficar mexendo, né? Ficar mexendo. Essa é a parte chatinha do bechamel. Essa é a parte trabalhosa do bechamel. Ele acaba exigindo um pouquinho mais de braço. Também não é muito. E todo o resto é só montagem, então dá pra perder aqui os cinco minutinhos que ele pede. Já vai diluindo. O pessoal tem bastante medo de empelotar. Outra dica... Bastante medo. É. Outra dica, não quero sujar o liquidificador, não quero. Estou sem energia em casa. Pega a peneirinha, passa na peneira e vai com o fuê mesmo passando na peneira que as pelotinhas soltam. Ah, vai espremendo então o que fica em cima da peneira. E joga o líquido quente que vai ajudando a passar. Pronto. Agora vai entrar então o caldo. Já vamos entrar com o caldo. E aí como você precisa de uns minutinhos, eu vou dar um recado e retorno pra conferir o ponto. Pode ser? Combinadíssimo. Sempre mexendo, é isso, né? Sempre mexendo. Então volto já e aí a gente confere como está o nosso molho bechamel. E vocês... Tá quase. Tá quase. Um bocadinho mais. Agora, pra gente ganhar tempo e também pra ir derretendo, eu já posso ir colocando os queijos. Então eu vou colocar a mussarela. Tradicionalmente o bechamel tem um queijo específico? Na verdade o bechamel não leva queijo. Isso. A gente tá acrescentando pra fazer um molho de queijo então, né? Bechamel tradicional não leva queijo, não leva creme de leite, porque tem um pessoal que acha que leva, não leva. É só o leite saborizado e a noz moscada, o sal e a pimenta. Então se fosse tradicional a gente pararia no processo anterior? No processo anterior. Só deixar espessar na temperatura que eu defini. Mas vamos turbinar o nosso, né? Vamos turbinar o nosso pra trazer uma cara aí de diferente pro nosso frango, pro nosso palmito, pra trazer um queijo pra essa história. Eu vou colocar aqui também o requeijão. Esse é o de copo que você tá usando? Eu tô usando o requeijão de copo. Pode brincar aqui também usando o cheddar de copo, tá? Pra quem gosta, pra quem quer ter aquela releitura de mac and cheese, né? Sim. Pode colocar ele aqui também. Dá pra inovar, né? Essa receita. Dá. Cada semana fazer de um jeito. Exato. E aí não cansa e é super prático. E é prato único, né? Você faz um arrozinho. Sabe com o que ele fica uma delícia que o pessoal lá em casa adora? Um cuscuz. Cuscuz? Você coloca na própria travessa junto ou não? Você faz a parte? Faço cuscuz a parte, na cuscozeira. Aí coloco no prato e coloco ele em cima. Esse queijo escorre assim. Sua casa é boa, hein, Priscila? O pessoal lá em casa gosta de ficar bem. Ó, já chegou. Lindo. Ficou lindo esse creme. Lindo, lindo, lindo. E pro pessoal que tem medo, não empelota. Lisinho, hein? Lisinho. Mas se empelotar, coloca no... Temos como resolver. No liquidificador, na batedeira e resolve. Só pra gente finalizar, a nossa noz moscada aqui. Eu gosto de trabalhar com a noz moscada ralando na hora porque traz todo um sabor diferente. Quando a gente compra ela já moída, perde um pouquinho. É igual a pimenta do reino, né? É igual a pimenta do reino. Muda na hora, é tão gostoso. Muda. E um pouquinho de sal, lembrando que os queijos já têm sal, mas eu sei que aqui vai precisar um pouquinho, porque a gente já tem um pronto nessa base de hoje com esse queijo. Então, aqui pronto. A etapa mais demorada a gente já concluiu. Esse aqui. Então, vamos trabalhar. Você cozinhou como você disse, né? Cozinhei com os temperos, um pouco de sal. Colocou cenoura também pra dar essa cor bonita? Isso, pedacinho de cenoura, pedacinho de cebola, alho, alho poró. Eu deixo sempre congelado o alho poró e salsão em casa e vou usando os pedacinhos pra não perder. A gente coloca o palmito. E aqui também não tem por que brigar. Não gosta de palmito? Tira. Substitui. Pode brincar com cogumelo, né? Uhum. E também até brócolis, alguns legumes que de repente a pessoa tiver predileção. As crianças em casa gostam muito de brócolis, então é a minha substituição ideal. E deve ficar bonito com brócolis também, né? Traz uma cor bem bonita, né? Olha o creme, que lindo que ficou. Não precisa espessar ele mais porque a gente vai levar no forno. Então, no forno ele fica ainda mais grossinho. É sempre um ponto a menos, né? Um pontinho a menos. Quando tem no forno. Isso, e só tomar cuidado, não botar forno muito forte pra não pegar no fundo. Tá. Pode acontecer. Pronto. O tempo de forno é só pra gratinar? Isso, pra dar tempo de aquecer tudo direitinho e dar uma crocância ainda maior pro nosso floco de milho e esse queijinho que a gente vai pôr aqui em cima também. Não, eu achei demais essa ideia de colocar flocão. Aqui, a K. Andrade, ela fala, eu vou ser hoje da turma das trocas, não gosto de flocão. Posso colocar batata palha? Pode colocar batata palha. Aí coloca no final, né? Não precisa levar no forno. Ela aguenta ir pro forno também um pouquinho, ela não vai queimar, tá? Esse queijo aqui é legal porque ele faz uma camadinha, traz um sabor a mais, gruda o que você quiser colocar aqui em cima e também impermeabiliza pra não ficar molenga. E aí, quando eu li o comentário dela, batata palha, pra mim, é o ingrediente mais óbvio, né? Da gente unir com o frango. Há vários pratos que tem. Agora, com o flocão, eu achei uma ideia tão interessante, eu nunca fiz assim. Porque esse floco de milho, as crianças adoram, né? Tem cara de comida de festa. Sim. Então, traz uma cor e também quando a gente joga a salsinha em cima, fica tão bonito o verde com o amarelo e traz crocância. Não, e ele já é crocante antes de ir ao forno, né? Antes de ir ao forno. Por isso que o forno não pode estar alto. Quem tiver forno que usa aquela, o acendedor de cima, pra gratinar, não precisa ligar. Vai só com o inferior. E temos. E aí, pra esclarecer, gente, o pessoal tá falando, isso é floco de milho ou é o cereal? É o cereal. Aquele que a gente come no café da manhã. Igual o que a gente come no café da manhã, sem açúcar. Sem açúcar, era do café da manhã. É que o pessoal tá confundindo com o flocão. Ah, não é flocão. É o floco de milho daquele de comer... É do café da manhã, sem açúcar. Que os americanos usam muito pra empanar aquele frango, que eles gostam muito. É com esse aqui que empana pra ficar daquele jeito. Nossa, que lindo. Olha que travessa. Bonita, gente. E essa aqui dá pra cinco ou seis pessoas. É, refeição pra família inteira. Pode deixar aqui ao lado, que depois a gente assa esse. E temos um pronto. Vamos conferir o resultado dele. Quantas pessoas você acha que essa receita que você indicou serve? Olha, quatro a cinco pessoas tranquilamente, podendo repetir. Em via de regra, falando de peso, né, recomendação nutricional, seis a sete. Lá em casa, cinco. Na sua casa, quantos? Lá em casa, cinco. Cinco. Seis a sete não vai funcionar. Ah, todo mundo quer repetir, né? Exato. Mas, de regra nutricional, a divisão seriam cem a cento e cinquenta gramas de proteína por pessoa, por refeição. Caprichadíssimo esse prato. Ai, deixa eu pegar um arrozinho, porque hoje a gente come de arrozinho branco. Vamos comer com arroz, né? E aí, o seu franguinho da segunda-feira se tornou um prato diferente, criativo, sem complicação. E se quiser brincar com o milho que já tem em cima, pode fazer um arroz com milho também, para trazer uma corzinha. Quanto tempo de forno você deixou, mais ou menos? Uns quinze, vinte minutos. 180 graus? 170 aqui, porque é bem forte. Tá. Eu brinco que forno é que nem marido, cada um conhece o seu. Então, em casa, tem que ver. Se o forno for mais fraquinho, põe 180, mais forte. Vamos nos 175. Olha isso, gente! Que delícia! Olha, se essa moda pega, todo mundo vai colocar agora, cereal, matinal, sem açúcar. Dica. Você sempre fez esse prato? Ou você criou para a gente? Esse, eu já fiz em casa, mas é especial para vocês. É a primeira vez que eu estou fazendo. Muito obrigada. Olha, que bonito. Parabéns. Adorei a ideia. Estou ansiosa para experimentar, mas eu pedi para você servir a turma, pode ser? Combinadíssima. E a gente já se encontra, todo mundo junto, para provar. E no arroba Gazeta Mulheres, você encontra também todos os ingredientes, para que você anote com calma e faça para a sua família. Com fome. Se você de casa ficou com fome também, eu estou vendo alguém correndo aqui para a mesa. Alguém com fome? Foi isso? Coloma Maratona! Coloma Maratona! Coloma Maratona! Coloma Maratona! Eu não gravei isso, que raiva! E eu ia te chamar para passar do meu lado, mas já posso. Resolvendo um monte de pedido. Já tem o telefone. Daqui a pouco, só o Zé. Acorda, sai do transe. Já vou conversar, tia Liguentana. Eu ia te chamar. Nossa, que correria. Eu estava já posto para falar. Ia ser ótimo, a gente vinha de braço dado. Eu tinha que ter gravado. Na próxima, eu espero. Corta o caminho. Não, não, corre. E tem comida hoje de farta, viu, gente? Para todo mundo repetir. Olha que bonito. Olha que lindo que está. Quer ajuda? Eu não sei como é que eu tropecei no cabo ali atrás. Foi quase. De salto. De salto. Aprovada. Olha, servimos o quê? Cinco pessoas e não chegou nem na metade da travessa. Nem na metade da travessa. Nossa, o cheiro tá maravilhoso. Não, tá espetacular isso. Vocês já experimentaram algum prato com cereal matinal? Sim, não. Mas achei a ideia incrível. Tudo bom, Pri? Tudo bom. Muito legal essa ideia. Mas é sem o açucrinho. Sem açúcar. Sem açúcar. Muito legal. Eu acho que eu nunca comi, na verdade, ele sem açúcar. Não? Não. Ah, ele sem açúcar com leite fica muito murcho. Não tem a malagassa. É, porque não tem a crocância. No iogurte é maravilhoso. É, no iogurte é bom. No iogurte. Mas no leite ele amolece. Boa, apetite. Também fica bom. Na salada? Pra trazer uma crocância pra salada. É, porque aí é milho, né? Não tem açúcar. Vamos lá. Muito bom. E esse creme que ela fez, que é um bechamel com vários queijos. Nossa, eu adoro. Tem algumas granolas salgadas também que o pessoal coloca. Sim, sim. Fica muito gostoso em salada. E o jeito mais fácil de achar ele hoje é essas casas que vendem produtos naturais, que vendem de lissolto, porque aí você consegue comprar um pouquinho e tendo sempre fresquinho. É, esses agradel, né? Nossa, parabéns, linda. Nossa, muito bom. Tá delícia. Comida boa. Nossa, comida assim, caseirinha, das boas. Olha esse queijo aqui em cima, gente. Como é que chama esse bolo que você falou? Que é gratinado? Beijamel? É, o bechamel. Beijamel. Só que é bechamel com queijo que ela fez. Ah, bechamel com queijo? Com queijo. Beija. Beijamel. Beija. Ninguém vai beijar. É só becha. Ah, becha. Beija. Até derrubei a minha garfada aqui, Tia, falando com a senhora. Você queria saber isso, Tia? Na boca fica a mesma brincadeira do estrogonofe, né? A crocância da batatinha é substituída pelos blocos de milho. Isso, isso. E esse creme maravilhoso com os pedacinhos de frango, tá tudo de bom isso. E aí troca aquele agridoce, né, do molho mais rosadinho por esses queijos, que combina super bem. Espetacular. E você conhece mais o trabalho da Priscila Pacheco no arroba Cozinha da Pacheco. Arroba Cozinha da Pacheco. Mesa linda também, hein, Pri? Parabéns. Uma saladinha, um arroz. Ah, e já tem pinhão. Já tem pinhão. Já entramos na época do pinhão. Já entramos na época do pinhão. Festa junina. Eu amo festa junina. E eu gosto de colocar pinhão em tudo. Carne com pinhão. Já comeu farofa de pinhão? Já. Eu como tudo com pinhão nessa época. Pinhão. É tudo. Demais. Você sabe que no dia que eu descobri que eu estava grávida do Bento, a gente tinha marcado o dia a uma festa junina. E aí fomos com vários amigos, em uma festa junina, os dois assim, ó, brancos, porque ninguém sabia. A gente tinha acabado de descobrir. Então pra mim agora a festa junina, ela tem um gostinho, assim. Ah, que legal. É, a gente foi na igreja, lá. Ah, do Calvário? Do Calvário. É boa aquela, né? Foi o que a gente se comprou? Eu acho que foi, Tutu, no mesmo dia. Foi no mesmo dia. Você não viu que ela tava meio cara de assustada, assim? Tão voltado, tão cheio. Não, ela tava assim, passada. Foi, acho que naquele dia, Tutu. A gente se encontrou no bingo. No bingo, foi. Parabéns, Pri. Maravilhoso. Muito bom, Pri. Nossa, adorei. E, Pri, me conta do projeto que você faz parte, que é o GAS, que é esse grupo de atitude social. Que projeto é esse? O GAS é um projeto que já tem oito anos, a ONG já tem oito anos funcionando em São Paulo e trabalha com o auxílio à vulnerabilidade social, tanto em comunidade e principalmente com pessoas em situação de rua. Hoje, o GAS tem um trailer pra ajudar com banho, tanto pras pessoas que estão na rua e também pros seus animaizinhos. Então, tem o trailer dos pets. Que bacana, que legal. E saem os dois incríveis, assim, né? Tem cachorrinho que nunca conseguiu tomar um banho, né? Verdade. E a gente leva sempre alguma coisa de alimento, o café quentinho, porque nossas ações são nas madrugadas, que a ideia... São Paulo é uma cidade muito difícil de ser acessada durante o dia, né? Trânsito, proibido de estacionar. Verdade. Então, a gente funciona de madrugada. Estamos sempre, pelo menos, duas vezes por mês com ação. Vocês são em quantos, no GAS? Quantos voluntários? Fixos, trabalhando diariamente, quase que cem pessoas, pelo menos. Mas já chegamos a um efetivo de quase trezentos voluntários. Que legal. Porque os voluntários são itinerantes e a gente tá sempre aceitando visita, vai lá conhecer, conhecer o projeto. Não pode ir à noite, vai durante o dia na comunidade, que a gente leva a cesta básica, vermífugo pros doguinhos. Porque a nossa ideia é realmente cuidar dessas pessoas como elas merecem, né? E tentar diminuir esse abismo que a gente tem, né? Parabéns. Quem quiser ajudar... Ah, desculpa, Renan, eu só pedi um contato com o GAS. Eles estão atuando também, né? Porque é tão bacana saber quantas pessoas vocês já conseguiram ajudar ao longo desses anos. São oito anos. No Instagram, todo ano tem o quanto a gente entregou, o quanto a gente se comprometeu. Tem sempre prestação de conta, né? Tem São Paulo, tem Osasco. Então, tem outras cidades que a gente atua também. E... Onde que acha o GAS? O Instagram é arroba Instituto GAS. Aí lá tem todas as informações. Quando vai ter ação, abertura de link pra inscrição. E aí todo mundo pode se inscrever e participar. E vocês apoiaram também o Rio Grande do Sul agora, né? Sim, nós fomos pro Rio Grande do Sul há duas semanas atrás. Inclusive, Espinhão veio de lá. Espinhão veio de lá. Nós fomos levar o apoio que a gente consegue e principalmente a nossa escuta, o nosso amparo. Entender como as coisas estão e o que a gente pode continuar ajudando. Então, a gente segue também ajudando. E a ideia no mês que vem é estar levando colchão pra já ajudar mais na reconstrução, né? O trabalho continua, né? Vai ser um trabalho longo. A Rê hoje falou que os Correios interromperam as doações de roupas e doações de cobertores. E que agora o foco é água e alimento. O que você viu lá que eles mais precisam? Realmente, roupa já estava nesse movimento de muita triagem e dar um stop. E essa roupa nunca mais vai precisar de roupa. Vai. Só a gente ter paciência porque agora precisa limpar. As pessoas precisam comer. O alimento não está chegando. Então, precisa chegar alimento. A água também está começando a ficar mais tranquilo agora. Nós ainda levamos muita água. Produtos de higiene. Lembrar que as crianças precisam de leite em pó, que está difícil de achar, né? Principalmente leitos especiais, né? E também os idosos, as questões de vitaminas, os suplementos em pó. Então, lembrar dessas coisas nesse momento. E daqui a pouco, quando começar a reconstrução, vai entrar móvel, colchão. E aí as roupas vão ser bem-vindas novamente porque as pessoas vão voltar para casa e vão poder ter os seus guarda-roupas, né? Se Deus quiser. Sem dúvida. Refeitos com a nossa ajuda porque nós vamos precisar, né? É nosso país. A gente precisa estar juntos. São nossos irmãos. Sem dúvida. Sem dúvida. Parabéns para o trabalho. É um projeto que vai ainda se alongar, né? Agora é o emergencial, mas infelizmente a gente vai ter que ajudar. Que termine, então, já, né? A gente precisa se manter em alerta e podendo fazer o que a gente consegue sempre. E isso que você falou é muito importante, né? Para a gente dar espaço para as doações chegarem. Porque se a gente continuar enviando o que nesse momento eles não precisam, o que eles precisam não chega. Não chega, não tem espaço, não tem caminhão, né? E eles não têm nem aonde guardar tudo isso, né? Então, o que você falou, daqui a pouco eles vão ter o espaço para pegar essas novas doações e tudo isso que eles vão precisar para se estruturar novamente, né? Pri, obrigada, viu? Repete o contato do GAS para a gente. O contato do GAS é o Instagram, arroba Instituto GAS. Tem site também. Entra lá, tira dúvida, não escutou, não conseguiu entender, me chama. É GAS com S, tá, gente? G-A-S. G-A-S. E o Instagram da Priscila é arroba Cozinha da Pacheco. Arroba Cozinha da Pacheco. Obrigada por isso, né? Nossa senhora. Boa, gente. Obrigada e parabéns. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz, né? Para a gente fazer um trocadilho de gás, para dar um gás na sociedade, que é o que a gente precisa, né? É isso mesmo. É isso, Rê. Muito bacana, gente. Daqui a pouco a gente conversa mais. Até agora. Agora eu vou tranquilo e calma. Vai devagarinho. Isso. Já corriu o suficiente por hoje. Obrigada, meu amor. Obrigada, obrigada. 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 Obrigada, 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 obrigada,